Ô, Dominguinhos, você não se despediu de mim, não, foi? Foi, não Você não se despediu de mim? Não? Vai lá, sanfone! Sai do chão, rindo em janeiro Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas, bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Que bebeu algo e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Que bebeu algo e foi-se embora Nem se despediu de mim Que se cega o coração Que este amor renascerá Nasce dia, mas vem outro E aí então, quando ele voltar Pegue o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se preparar Pegue o pote e a quartinha Bote fogo na camarinha Que ele vai se preparar Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Que bebeu algo e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Que bebeu algo e foi-se embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Que bebeu algo e foi-se embora Nem se despediu de mim Já chegou cantando as bramas, perdeu a vitória Se mora nem se despedir Já sossega o coração, que este amor renasceu Vai se um dia mais venhou, daí então quando ele voltar Pega o forte, a quartinha, pode ir fora da camarinha Ele vai se encontrar Pega o forte, a quartinha, pode ir fora da camarinha Ele vai se encontrar Eu plantei meu milho todo no dia de São José Se me ajuda a providência, vamos ter milho agrané Este ano eu vou colher vinte espiga em cada pé Vinte espiga em cada pé Ai São João, São João, dos Carneirinho Você é tão bonzinho, fale com São José Pena roção José, peço pra ele me ajudar Peça pro meu milho dar vinte espiga em cada pé Ai São João, São João, dos Carneirinho Você é tão bonzinho, fale com São José Pena roção José, peço pra ele me ajudar Peça pro meu milho dar vinte e espirro em cada pé Simbora, Rio! Eu gostei meu milho todo no dia de São José Se me ajuda a providência, vamos dele agrané Pelos cargos, vocuieres, vinte e espirro em cada pé Pelos cargos, vocuieres, vinte e espirro em cada pé Ai, São João, São João dos Carneirinhos, você é tão bonzinho Fale com São José, vai lá com São José Peça pro meu milho dar vinte e espirro em cada pé Ai, São João, São João dos Carneirinhos, você é tão bonzinho Fale com São José, vai lá com São José Peça pro meu milho dar vinte e espirro em cada pé Simbora, Rio! Morina, eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá Morina, eu quero chá Morina, eu quero chá Eu quero chá Eu quero chá Morina, eu quero chá Já, 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 já Morena velha, eu quero já Já, já, já Morena velha, eu quero já Quero já, eu quero já Eu quero já, Morena velha, eu quero já Quero já, eu quero já Eu quero já, Morena velha, eu quero já Já, já, já Morena velha, eu quero já Já, já, já Morena velha, eu quero já Pula, pula, moreninha Não deixe o samba esfriar Que tu quiser do fone para o passo agitar Nas cantas da madrugada, antes da barra quebrar Vai depressa na cozinha, faz chazinha pra nós tomar Já, 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 morena velha, eu quero já 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 Você, você já viu pedra cantando do Inus? Não, mas ela vai cantar agora no teu show, é bom Até as pedras cantam Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata no ar O bandu, o mundo, o ambiente é outro Escuta em memória Tenta que o dragão é hora Quando morar, fica bem Quando mora, fica sem hora Vamos pra vindo, tem baratá não dá mais Pra ser feliz no lugar Só morrer em cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a cozinha se arrebenta É que as pedras vão fumar Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora é tão rico, fome Mas quem tem nome joga a prata no ar Outro do ambiente, outros que não moram Quem é rico e o dragão é morar Vamos embora que é feio, vamos embora que é morar Vamos pra frente e tentar não dar mais Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a brusinha se arrependa E as pedras no mar Dominguez 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 Obrigado.